Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer agora essa questão de número 9 da lista de questões que envolve aí a equação do segundo grau, tá? Essa lista completa você pode baixar lá no meu site e o endereço ele está aí na sua tela. Olha só, essa questão é da Mackenzie e diz o seguinte, olha só, 20 apostadores compareceram a uma casa lotérica para participar de um bolão, cabendo a cada um pagar um mínimo de 10 reais ou, olha só, ou um valor maior, mas igual para todos, então todos têm que pagar a mesma quantia, tá? E esse novo valor, pessoal, ele é um múltiplo de 5, ok? Ou seja, maior que 10 reais poderiam ser apostas de 15 reais, de 20 reais, 25 reais, 30 reais e por aí vai, múltiplo de 5, tá? Aí continua assim, entretanto, para cada, olha só, para cada 5 reais de aumento no valor da aposta haverá a saída, olha só, a saída de um apostador, beleza? Aí continua assim, ó, dentre os valores abaixo para se fazer um jogo de, olha só, 525 reais, cada apostador deverá participar em reais com a quantia de, e nós temos aqui as alternativas. Pessoal, preste atenção, olha só, nós temos 20 apostadores, tudo bem? Se os 20 apostadores jogarem cada um 10 reais, o que acontece? Nós vamos ter uma aposta que vale 200 reais, que não confere aqui com os 525. Então, na verdade, são valores que são maiores, as apostas são maiores do que 10 reais para cada apostador, tudo bem? Só que é o seguinte, a aposta começa em 10 reais, depois vai para 15, 20, 25, 30, ou seja, de 5 em 5. Então, vamos fazer assim, ó, 10 mais x vezes 5. Esse x vezes 5 me garante aqui, ó, que nós teremos aqui múltiplos de 5 somado. Aqui é o valor 10, nós vamos ter, então, 10, vamos ter, então, 15, 20, 25, 30, 35, por aí vai, tudo bem? Então, nós temos aqui, ó, o valor da aposta para cada apostador. Só que agora, nós não vamos mais ter 20 apostadores, nós vamos ter menos. O que que diz aqui, ó? Para cada 5 reais de aumento no valor da aposta, haverá a saída de um apostador. Então, olha só, se nós tivermos, por exemplo, um x valendo 2, tá? Significa o seguinte, foram dois aumentos de 5 reais, concordam comigo? Dois vezes 5, né? Dois aumentos de 5 reais. Então, teria saída aqui de dois apostadores também. Bem, se tivesse um aumento apenas de 5 reais, ou seja, a aposta inteira fosse de 15 reais, houve um aumento aqui de 5 reais, haverá uma saída de um jogador, beleza? Então, nesse caso aqui, o x nós vamos colocar aqui e aqui e nossa equação está feita. Ou seja, olha só, o valor da aposta para cada apostador vezes o número de apostadores deve ser exatamente igual ao valor da aposta total, que no caso, 525 reais, tudo bem? Então, nessa questão, o principal é nós entendermos a montagem dessa equação. Agora, resolver a equação é mais simples do que chegar até ela, tudo bem? Então, nós vamos ter o seguinte, olha só. Então, aqui, pessoal, o que nós vamos fazer é a propriedade distributiva que é o nosso famoso chuveirinho, não é verdade? Nós vamos ter, então, o seguinte, 10 vezes 20, teremos 200. 10 que multiplica menos x, menos 10x. Aqui nós temos 5x, 5x vezes 20, nós teremos mais 100 vezes x. E 5x que multiplica menos x, menos o 5x ao quadrado. Isso aqui é igual a 525, tudo bem? Então, nós vamos ter o seguinte, olha só, menos 5x ao quadrado. Ok? Agora, nós temos aqui, ó, menos 10x com mais 100x. Vamos ter aqui 90 vezes o x. Vamos passar esse 525 lá para o lado esquerdo e passa negativo, ou seja, 200. menos 525, vamos ter menos 325, o resultado aqui é zero. Nós poderemos simplificar essa equação inteira aqui, dividindo ela por menos o 5. Por que, Ferreto? Porque dividindo por menos o 5, nós teremos aqui, ó, o x ao quadrado. Aqui nós vamos ter menos o 18 vezes o x. E aqui nós vamos ter mais o 65 e isso aqui é igual a zero, beleza? Pessoal, nós poderíamos resolver por Bhaskara aqui, mas eu vou fazer por soma e produto, tudo bem? Embora não seja tão fácil aqui, nesse caso, descobrir os dois números. Bom, olha só, a soma é menos o B, ou seja, ficará 18, dividido pelo A, que é 1, ou seja, 18. E o produto é o C sobre A, ou seja, 65 dividido por 1, 65. Agora, vamos pensar em dois números que multiplicados resultam 65 e somados resultam 18. Pessoal, os números são 5 e 13. Porque olha só, 5 vezes o 13, o resultado é 65 e 5 mais o 13, o resultado é 18. Lembrando, você pode fazer aqui por Bhaskara para encontrar a solução, tá? O que importa aqui é que dois valores para x nós descobrimos. Um deles, então, vale 5 e o outro vale o 13, tudo bem? Então, nós vamos ter o seguinte. Se nós tivermos, por exemplo, o x valendo 5, o que acontece? Cada apostador deverá participar em reais com a quantia de, então, olha só, nós temos a participação de cada jogador dado por 10 mais 5x, garantindo aqui a multiplicidade por 5, né? Então, olha só, nós vamos ter, então, que 10 mais 5 vezes o x, nesse caso, nós vamos ter o seguinte, o 10 mais o 5 vezes o 5, né? Primeiro com o 5 aqui. Isso aí dá 25 mais 10, 35 reais cada apostador irá pagar. Ou se nós pensarmos aqui no 13, nós vamos ter o 10 mais o 5 vezes o 13, 5 vezes 3 dá 65, com mais 10, 75 reais. Então, pessoal, nesse caso, cada apostador irá gastar 75 reais ou 35 reais, beleza? Aí diz o seguinte, ó, com a quantia de, olha só, dentre os valores abaixo, pessoal, dentro dos valores abaixo, o único valor que nós encontramos aqui, ó, letra D, 35, tá? Então, essa é a alternativa correta, beleza? Um abração, pessoal, e bons estudos! E aí? Obrigado.